Oi gente, tudo bem com vocês? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma resenha de mais um lançamento da Scala, tá? Dessa vez eu vou resenhar pra vocês o Coctel Brasil, esse Scala aqui. Ele é dois em um, é creme de pentear e ele é creme de tratamento também, tá? Esse tem açaí, guaraná, melaço de cana e manteiga de tucumã. Ele proporciona nutrição e brilho e é liberado para todas as técnicas no e low pool co-wash, tá bom? Aqui no canal eu resenhei pra vocês recentemente o Natura Spa. Esse aqui, ó, o Spa Naturalis, quer dizer. E nos próximos vídeos vocês vão conferir também a resenha do Dona Scala, esse daqui, que dizem que tem um cheiro de baunilha e tudo mais. Eu achei esse aqui bem fedido, não achei que ele tem cheiro de baunilha, ele não tem um cheiro definido. E o outro também é o Scala Brasil de café verde. Esse daqui que eu tava super empolgada pra testar e eu ainda não resenhei ele, não testei um desses dois ainda. Já resenhei pra vocês esse aqui. E na próxima resenha, vocês vão ver essas duas resenhas aqui e vão conferir hoje a resenha do Coctel Brasil. Então vamos lá. Gente, esse Coctel Brasil, ele tem três cores diferentes. Eu tentei usar e deixar do mesmo jeito, bem separadinho. O cheiro desse Coctel Brasil é uma delícia. É um cheiro, assim, um pouco doce. Mas não muito, muito cheiroso. Eu usei as três cores também misturadas, tá? E eu gostei muito. Uma coisa que eu quero falar que eu esqueci é da consistência. Ele tem a mesma consistência do Spa Naturalis. Esse aqui, ele é super, hiper, mega consistente. Não cai por nada, ó. Então isso é muito bom. Bom, gente. Então o Coctel Brasil, ele tem açaí, guaraná, melácio de cana e manteiga de tucumã. Promete nutrição e brilho. É liberável. Ele é dois em um, ele pode ser usado como creme de pentear e como creme de tratamento, tá? E ele é muito bom, eu gostei bastante. Ele é livre de corantes, parabéns, parafina líquida. Livre de tudo. Liberado para full wash, no e low pool. Então você pode usar e abusar desse produto aqui. O açaí, guaraná, melácio de cana e a manteiga de tucumã vem em primeiro lugar. Então por isso quer dizer que o produto tem bastante esses componentes que vem dizendo aqui. Entenderam? Então por isso ele dá mais resultado. De todas as escalas que eu já testei até hoje, esse é o que me deu mais resultado. Então esse aqui e aquele reconstrução do cerrado são dos que eu mais gosto. O de caju também é muito bom. Primeiro eu vim lavando o cabelo com o shampoo Repair, que tem colágeno, ácido lástico e óleo de macadâmia. Esse shampoo aqui da Rovelha Profissional. E aí eu vim aplicando o creme de tratamento Coctel Brasil. O de caju também é muito bom. Então ó, esse aqui foi o resultado de hoje. Ele deixa a nutrição muito macia, o cabelo fica muito macio, selado, você não vê frizz, ó. Fica zero frizz, soltinho, não pesa, não é a nutrição que pesa. Leve, não fica cheiro forte e o resultado é muito bom. Esse resultado aqui já foi o tratamento de hoje, eu senti que selou muito. No tratamento anterior do meu cabelo, eu utilizei o Scala Spa de tangerina e gengibre. Esse aqui promete ativar o crescimento e dar livre a pontas duplas, ó. Ajudar a eliminar as pontas duplas. Esse daqui foi o que eu usei antes. Então depois de usar ele, meu cabelo ficou sujo, aí eu vim usando o Coctel Brasil. Então eu senti que o tratamento de um meio que complementou o outro, sabe? Porque realmente o cabelo tá super, hiper, mega selado. Então é isso gente, o resultado é espetacular. Olha lá, se você ainda não testou, teste e volte aqui e vem me falar o que você achou. Que realmente vale super, mega a pena. Então me fala aí nos comentários se vocês já testaram esse produto. Porque em muitas cidades já chegou, já tem um mês. Só que aqui demorou pra chegar. Me comenta aí embaixo se você já testou, o que você achou. Me fala qual você já testou. Os próximos resenhos nós teremos o de café verde e o dona Scala. Então aguardem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí